Olá pessoal do youtube, sou o J. Everaldo do canal aprendendo com a natureza, pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a revitalização de um piso grosso para um piso de cimento queimado misturado com argamassa e com pigmento sem mover no passo a passo como realmente fica fácil de fazer e com o custo muito baixo tá bom vocês vão comando passo a passo valeu Olha aí pessoal já passei uma vassoura para tirar toda a poeira já passei uma escova de aço ali eu passei bastante para tirar todo o lodo toda sujeira e agora eu tô passando já varrei para tirar a poeira e agora eu tô passando aqui ó a escova até a toda a poeirinha e aqui tá limpo de escovagem para escovagem para escovagem eu vou ter toda a poeirinha e aqui que eu vou aplicar tá o cimento queimado é é cimento com argamassa para fazer o cimento queimado certo e aí vocês vão fazer o passo a passo e vocês vão ver que beleza de um piso vai ficar aqui vai ficar com formato de um piso de porcelanato líquido pessoal esse contrapiso é um contrapiso velho cheio de fissura já cheio de buraquinho muita porosidade é aí ó para vocês acompanhar aí como é que tá aí lá é cheio de buraquinho então é um piso que já merece ser revitalizado aí fissura grande que tem aqui ó é aí é então é é e aí buraco riscão então você vai acompanhar você vê que depois da cobertura do semente queimado é só o derramamento aqui ó e depois já tem espalhado com rodo viu o rodeiro fissura do sacoqueiroBR ande meio a procurando o lugarzinho dele ele se assentar direitinho e preencher todos os espaços e aí ele vai se autolivelando é muito bom esse método aqui de fazer revitalização de piso porque não é custoso, não tem custo alto, qualquer pessoa pode fazer tem que ser um profissional, não, você mesmo pode fazer olha aí como fica top, olha só a eficiência que fica esse trabalho E aí E aí Vamos lá. E aí, pessoal, já botei toda a parte aqui do piso. Agora, eu vou deixar puxar para poder dar o acabamento final. Mas veja como já ficou top, diferente daquele piso de buracalho que estava aí. Olha aí, como ficou top. Agora, eu vou esperar puxar um pouquinho para dar o acabamento. Fazer alguns veios para vocês verem o final, a finalização. Ok? Já passei um pouquinho do cimento branco ali na frente, ali o acabamento. Agora, eu estou passando aqui, para dar esse veiozinho. Fica 10, fica parecendo um piso mármore. E aí, aqui, olha. É decente aí, olha. Vou evitar o tempo que está quase escurecendo já aqui. Escorrece rápido. Eu não tenho iluminação, porque essa casa aqui, na casa aqui não tem ninguém morando. E eu aproveitei para fazer esse piso aqui, nesse rolo. Vou aproveitar o tempo para não escurecer, pessoal. Acompanha aí, viu? Olha aí, como fica o desenho parecendo, que é um passaranato, um mármore, alguma coisa desse aqui, sempre. É só para o cimento, cimento, água, massa e esse pigmento aqui que eu estou botando. É só para o cimento branco, normal. Olha aí, como está aqui, está vendo? É só passar a colher assim, de leve. E é só passar a colher na delíada fácil também. Mas, eu acho que vai só conso ler. E tido, na minha opinião, tá melhor passar. Olha aí, pessoal. E ver, eu tô até com ela aí. O cara que está espurecendo, eu vou adiantar o lado aqui. Olha aí pessoal, o piso brosso que você tiver no seu quintal, no serró ou em qualquer lugar, numa garagem, você pode fazer esse sistema aqui que dá certo, viu? E outra, pode botar carretinho, pode fazer o que quiser, sem problema não, tá? Problema nenhum, ele é muito resistente, porque a água massa vai ser 3 cimentos, 4 cifras, metade e 1, metade de outro, vai ser bem batido e fácil, olha aí, veja como ficou pop, aparecendo, um piso porcelanato ou um mesmo piso, é um granito, hein? Vê que bonito, olha aí, olha aí pessoal, que bacana que ficou aí, olha aí, olha aí, só cimento, a água massa AC3 e um pouco de água, só cimento, a água massa AC3 e um pouco de água, um pouco de cimento branco, você faz um piso show, desse aqui dentro, então pessoal, esse aqui, foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as notificações, e deixe seu comentário, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, ok?